Giovanna Carolina tinha 14 anos, era uma menina tranquila e apegada à família. É mais uma fatalidade, né? E a gente está aqui, sabe, com o coração partido pela morte de uma criança. São 14 anos de idade, né? Ainda tinha tudo pela vida. Ela é a segunda vítima fatal do acidente ocorrido no sábado, na avenida T64, no setor Bela Vista. Giovanna estava no carro, juntamente com Apoene Rezende, de 61 anos, motorista da prefeitura de Cristianópolis. Ele trouxe a menina até Goiânia para fazer um tratamento de hemodiálise, quando o veículo que estavam foi atingido por um outro carro, em alta velocidade. O motorista que causou a batida fugiu do local, mas se apresentou à polícia na terça-feira, confirmando o excesso de velocidade. A Apoene morreu na hora. Já Giovanna ficou internada por quatro dias, no Hospital de Urgências de Goiás, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares de Giovanna receberam a notícia no início da tarde e ficaram muito abalados. Eles pedem por fiscalização e políticas públicas que evitem novos acidentes, que evite que outras famílias sofram o que estão sofrendo. Cria alguma coisa que pune severamente essas pessoas. Não pode ficar isso, isso não pode ficar no esquecimento. E a gente precisa alertar todos os dias, todos os dias, para não que ocorra isso com outra pessoa. A prefeitura de Cristianópolis divulgou uma nota lamentando a morte da adolescente e prestando solidariedade à família.